Desbravadores, você tem a oportunidade de participar de um dos eventos mais emocionantes do mundo. O Campuri Internacional para Sempre Fiel será realizado entre os dias 11 e 16 de agosto de 2014 em Oshkosh, nos Estados Unidos. Venha participar, aprender e adorar com 35 mil desbravadores de centenas de países. Venha e participe dos desfiles que são realizados diariamente com milhares de pessoas. Venha aprender uma nova especialidade. Venha curtir programações e eventos ao vivo. Venha vibrar com as demonstrações de marcha ou participe com seu clube. Venha trocar pins com outros desbravadores do mundo. Venha participar dos cultos que estarão ressaltando a vida de Daniel. Venha conhecer novas pessoas e fazer novos amigos e desenvolver seu relacionamento com Jesus. Deus está procurando por jovens que serão para sempre fiel a Ele. Você faz parte da geração escolhida. Venha participar de um movimento de jovens que irá avalar o mundo com o seu amor por Jesus Cristo. Vai mudar sua vida. Tem sido a melhor semana da minha vida. Não atorgaria por nada no mundo. É a oportunidade da sua vida. Vá, você tem que ir, você vai amar. Lembre-se, o Campuri Internacional somente acontece a cada cinco anos. Não perca. Agosto de 2014 em Óscars. Vejo você lá. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.